Boa tarde a todas, quero saudar aqui com muita alegria mais uma vez a presença do Dr. Luiz Alberto Garcia que é uma referência como empresário, como cidadão para o nosso país que com muita honra hoje é cidadão, Porto Franquino também e que muito nos honra mais uma vez com sua visita aqui ao nosso município e de forma especial ao empreendimento da Algar Agro aqui no nosso estado aqui no Distrito Agro Industrial em Porto Franquino Saudar o Dr. Luiz Alexandre que é o diretor executivo do grupo Saudar o Paulo Henrique em seu nome, todos os demais servidores da Algar todos aqueles que compõem o grupo Algar, todos aqueles que estão construindo esse grande empreendimento aqui que tem gerado emprego, que tem gerado renda e que tem ajudado a economia do nosso estado e aqui de toda a nossa região e de forma particular aqui do nosso município Eu digo isso, Dr. Luiz Alexandre, porque é nítido o impacto que o empreendimento do grupo Algar e como isso tem se socializado no nosso estado e na nossa região melhorando os indicadores sociais, econômicos, agregando valor a essa cultura tão importante que é a soja que até então saía in natura do nosso estado e que a cada etapa, a cada avanço como esse, com a substituição da matriz energética para uma matriz renovável, cada vez mais agrega mais valor, gera mais emprego, gera renda e torna-se uma referência para o nosso município, para o nosso estado Saudar aqui o Dr. Maurício Macedo, secretário de Indústria e Comércio o secretário atento, o secretário que todas as vezes que dentro dessa parceria do Distrito Industrial de Porto Franco entre a Prefeitura de Porto Franco e o Governo do Estado através da Secretaria de Indústria e Comércio encontrou no Dr. Maurício Macedo sempre um homem solícito sempre um secretário muito atento a todas essas questões experimentar aqui o nosso prefeito Adércio Marinho Filho prefeito que vem dando continuidade a todo esse trabalho que tem sido também muito solícito a todas essas questões e a todas as continuidades desse processo o vice-prefeito Fortunato Macedo saudar os vereadores da Câmara Municipal de Porto Franco saudar a deputada estadual Valéria Macedo que tem sido também uma voz importante na Assembleia Legislativa do nosso Estado saudar aqui o Dr. Donizete Aranha Baleeiro juiz de direito da nossa comarca Francisco Brasil saudar aqui também o secretário de Agricultura Valdezio Palhares os procuradores que aqui estão e todos os convidados e todos os convidados que fazem parte aqui os produtores rurais em nome do Roberto enfim a todos da Cristiana enfim a todos e dizer apenas a todos vocês da nossa alegria como disse aqui o Dr. Luiz Alexandre de olhar um pouco no retrovisor e ver que em 2005 se iniciou algo de novo no Estado do Maranhão e aqui na nossa região algo que vem surtindo a cada etapa efeito importante e produzindo resultados importantes como agora mesmo dentro dessa nova agenda mundial se cada vez mais se cuidar da responsabilidade com o meio ambiente Algar mais uma vez sai na frente e nós ficamos muito assim felizes Dr. Luiz Alexandre e dessa etapa iniciar aqui pelo empreendimento da Algar aqui no nosso município aqui no Estado do Maranhão isso torna-se uma referência e mostra realmente a responsabilidade com que o grupo Algar tem para com os seus empreendimentos para com o meio ambiente para com a vida das pessoas né então de forma que eu agradeço aqui a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês né agradeço aqui a todos os associados da Algar todos aqueles que fazem parte desse grupo importante que muito tem contribuído como disse há pouco com o desenvolvimento do nosso município e da nossa região e do nosso Estado agradeço a Deus por essa oportunidade e se Deus quiser sempre nós teremos a partir como disse aqui o Dr. Luiz Alexandre a partir da proposta que está na Secretaria de Meio Ambiente já a proposta essa já protocolada no poder judiciário da nossa comarca né de expansão do distrito agroindustrial do nosso município para receber novas empresas novos empreendimentos organizar todas as indústrias dentro de um distrito agroindustrial dentro de um projeto de um distrito agroindustrial e assegurar que Algaragro através da da sua unidade aqui de Porto Franco diga-se de passagem a primeira indústria de refino e envase de soja do Estado do Maranhão possa concluir essa etapa tão importante iniciada hoje né entregue hoje aqui nessa solenidade e que nós temos certeza vamos contar com o apoio do poder judiciário vamos contar com o apoio da procuradoria do Estado para que nós possamos dessa forma né sobre a condução do nosso prefeito de toda a nossa equipe né com o apoio também da deputada Valéria Macedo e eu espero também poder contribuir também lá em Brasília da mesma forma né nós possamos ver o grupo Algar expandir os seus negócios gerar emprego e renda e ajudar a fazer com que o Estado do Maranhão possa melhorar os seus indicadores sociais e econômicos ajudando o nosso país muito obrigado